O adolescente foi apreendido depois de fugir de uma blitz que acontecia na avenida JK, em Governador Vladares. O curioso é que ele, ao perceber a ação da polícia, ele caiu da moto e deixou a namorada pra trás. Olha, quem vai explicar esse caso pra gente é o Lucas Alves. É, Lucas, na hora dessa confusão, a pessoa deixa até o amor pra trás, né? Meu Deus. Ô, Nico, a fiscalização era realizada na avenida JK, que passa ali por diversos bairros aqui em Governador Vladares. O adolescente se aproximou da onde ocorria a fiscalização, viu a presença dos militares e tomou uma decisão que ele achou que era correta. Escapar da fiscalização da blitz por saber que estava em desacordo com as leis de trânsito na contramão da direção. Na fuga, ele, por falta de habilidade com a motocicleta, acabou caindo. Ele caiu, deixou a namorada pra trás, conseguiu levantar, pegar de novo a motocicleta e continuar a fuga. Momentos depois, ele retornou ao local sem a motocicleta pra saber como que estava a namorada que tinha deixado pra trás e identificou aos policiais militares. A motocicleta dele, segundo a polícia, teria sinais de adulteração e era possível, a polícia indica, que era utilizada para rolezinho. Nós vamos ouvir agora o cabo Moisés Marinho, que vai trazer mais informações sobre essa fiscalização neste fim de semana, aqui na avenida JK. A motocicleta tem característica do rolezinho. Ela não tem os retrovisores, tem a rabeta amassada, tem várias avarias provenientes de quedas, possíveis manobras que o condutor tenha feito. E a nossa BRITS, ela tem como foco justamente esse tipo de veículo, que tem causado transtornos na nossa cidade e gerando perigo para as pessoas da via, pois eles têm feito manobras sem nenhuma responsabilidade. Ele tentou evadir pela contramão, colocou em risco a vida dele, da namorada e de outras pessoas que ele visitavam. A motocicleta, Nico, foi encontrada momentos depois pela polícia no bairro Vale Pastoril, aqui em Governador Valadares, um bairro que também ficou relativamente próximo à avenida JK. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo à direção perigosa e à omissão de socorro que não foi dada à namorada dele. Eu volto com você. É, tá todo encrencado, né? Tão novo, né? É, adolescente, tá encrencado. Meu Deus. Obrigado, Lucas, depois você volta.